Teve flagrante de furto na cidade de Manhuaçu, viu? Duas motocicletas foram levadas da garagem de um prédio no bairro Lajinha. Toda a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança. O repórter Ivan Duarte, Ivan Duarte ao vivo, tem os detalhes. Ivan, quer dizer então que nem as câmeras de segurança inibiram a ação desses criminosos? Bom dia pra você! É, meu amigo, não inibiram e mais. Tem um detalhe que eu vou te contar agora que você vai ver até onde foi a ousadia desses autores. Saulo, bom dia pra você, meu amigo. Bom dia também a quem está assistindo o Balanço Geral aqui conosco. Como você falou, tudo foi flagrado por câmeras de segurança. Eu já vou pedir o nosso diretor, o David Stefano, pra colocar a imagem na tela. E você vai observar comigo que os dois homens, eles entram pela área comum do prédio, caminham tranquilamente por um corredor, um tá de preto e o outro de vermelho. Aí eles chegam até a garagem, Saulo. E é aí que entra o momento ousado que eu te falei. Um dos dois homens puxa um spray da mochila e tenta embaçar a lente da câmera. Qual que era o objetivo dele? Impedir que a ação criminosa fosse filmada. Só que os dois não contavam que na saída, no portão principal do prédio, também havia outra câmera. Então depois deles fazerem aquele procedimento de embaçar a lente da câmera na garagem, os dois pegam as duas motos e vão sair. Só que a filmagem que está do lado de fora, no portão principal, vê os dois passando com as motos furtadas. Saulo, uma das motocicletas, ela teve uma pane mecânica e precisou ser abandonada logo a poucos metros ali de onde a ação criminosa aconteceu. Para você ver que os suspeitos não estavam com sorte. Já a outra motocicleta, que é a do modelo CG vermelha, ano 2005, foi levada. E por que eu falei o modelo desta moto? Saulo, se alguém lá de Manhuaçu tiver visto ou desconfiar de alguma coisa, é uma CG vermelha 2005. A informação é importantíssima que ela seja repassada para a polícia militar. E isso pode ser feito através dos canais oficiais de denúncia, que é o 181, número 181 e também o 190. Já já a polícia militar vai recuperar essa motocicleta vermelha. Mas você viu na imagem, Saulo, o tamanho da ousadia desses dois autores de furto na cidade de Manhuaçu. Volto com você. É questão de tempo, Ivan. É questão de tempo, obrigado pelas suas informações, da polícia colocar a mão nesses dois aí, nessa dupla aí. Não existe crime perfeito. Não existe crime perfeito. Eles tentaram dificultar aí a identificação deles, tentando borrar a lente da câmera de segurança. Mas a polícia já está nesse caso, um de capacete, o outro, olha só, não teve nem a preocupação de esconder o rosto. Deu para ver um pouco do rosto desse suspeito aí, mas a polícia já está trabalhando nesse caso para dar uma resposta à sociedade. Não existe crime perfeito. Você vê que eles tentaram sair com as motos e uma deu problema, né? Uma deu pane, deu um problema, um problema mecânico. Eles não conseguiram levar. Agradeço aí o nosso parceiro Jailton, do portal Caparaó, na região de Manhuaçu, na cidade de Manhuaçu, que se deu essas imagens para a gente. Olha só. Entraram, nem perceberam a câmera, né? Nem perceberam a câmera. Devem ter percebido somente essa daí, que eles tentaram estragar com o spray. A outra, aquela do corredor, eles passaram tranquilamente, mas foram filmados. Tiveram as imagens gravadas. Tiveram as imagens gravadas.